A CIDADE NO BRASIL em ter um dia de vingança. Mas, se for a gente, o que a gente vai fazer, é que o que a gente vai fazer, é que a gente vai fazer. É que a gente vai precisar de um poder e a gente vai fazer, mas o que é que Jesus vai fazer? É que Jesus vai fazer. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso, não é só o que a gente vai fazer. Então, a gente vai fazer isso e vai fazer isso. E aí, o que é que você quer dizer? Porque eu vim em feitamento de quebradas. Os pais estão vendo... As pessoas quebradas fazem com Jesus... Fim para o filho da igreja quebradas fazem Jesus. Eu lhe adorava! Edu, vim! Eu lhe adorava! Eu lhe adorava! Eu lhe adorava! Hum para o filho da igreja ali... O Evangelho falando sobre o evangelho que o Evangelho, que o Evangelho fala sobre o Evangelho. E nos Reis dizem que o Evangelho fala sobre o Evangelho, que Deus te abençoe. Vamos lá. Nós podemos nos ver,, Jesus nos lembrarmos . Não falando assim. Jesus nos lembra o Senhor. Jesus nos lembra o têmares deles. Ele nos lembra. Quando Jesus nos lembra, Jesus nos lembra o truque do sol e do sol. Como Jesus nos lembra. Jesus nós nos lembra. Amém. 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 Amém.